Arte do artista desvenda um mistério. Quem é o verdadeiro autor da conhecida obra-prima da literatura portuguesa? A arte de furtar, escrita no século XVII. O padre Antônio Vieira, que assina a primeira edição, embora se diga que isso é uma falsificação. O padre Manuel da Costa, como indicam as pesquisas realizadas no século XX. Nenhum dos dois, e sim alguém que permanece anônimo. Seja quem for, quem escreveu esse livro fez isso por volta do ano da graça de 1650. Nossa máquina do tempo foi ao século XVII e descobriu o autor dessa obra-prima, A Arte de Furtar. Ninguém menos do que o sábio Boris Estrabão I, tetrapata tataravô do nosso conhecido Boris Estrabão XIV. Guru sem nenhum caráter deste programa. Não agi bem mandando o meu tataranetinho querido. O Borinho integrar governos passados desses países ao sul do Equador. Ele foi tão bom sacano, escondeu tão direitinho as trapaças, tramóias, traquinagens, traquitanas, traquejos, travessuras, roubalheiras e roupas sujas do passado recente. Que esqueceram que escrevi sobre tudo isso nesse ano da graça de 1652. Aqui não escapa ninguém. Do clero, a burguesia. Dos militares, a nobreza. A todos mostram as unhas e as traças de ladrões. Judivan Juvenal Vieira é procurador da Advocacia Geral da União desde 1996. É pós-graduado em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra e Universidade de Brasília. Estudou na Universidade de Roma Torvergara e na Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires. É autor da coleção Corrupção no Mundo, em cinco volumes. Uma obra fundamental sobre a corrupção em todos os tempos e todos os países. E é artista, compositor, músico, ficcionista. Deixa eu ver se tem aqui embaixo. Será? Aqui. Não, aqui embaixo da cama é mais fácil achar. Eu tô aqui com um procurador da Advocacia Geral da União, um procurador. Então a gente tá procurando com um procurador, procurando corruptos. Vê se você acha. Corrupto deitado na cama não tem, porque eles estão sempre aqui. Mas é... Aqui. Isso. Se procura aí, Judivan. Tá encontrando? Encontrou algum, não? Rapaz, olha aí, o que sobrou de um... É com você ali, é... Na hora, né? Você não... Talvez, talvez, Aderbal, girando a roda da história, a gente sempre vai encontrar um monte deles. Então, vamos lá. César Augusto. É... Nabucodonosor, na Babilônia. Tudo corrupto. Todos eles. Corrupto. Cá entre nós. Lucifer, Lucifer, o grande conselheiro de Deus, meu irmão. Era corrupto. Meu irmão foi lá que começou. É isso? É, porra, cara, porque só tem duas teorias que fazem o homem existir sob o processo do conhecimento. Um, criacionista, teoria criacionista. Exatamente. Que diz que o supremo arquiteto do universo criou tudo. E se for verdade, meu brother, o primeiro golpe de Estado aconteceu lá em cima. Lucifer cababom, sedoso, pense num cabaliso. Começou a jogar um H no ouvido dos serafim, dos querubim e disse, aí, rapaziada, só Deus tem o poder. A gente precisa de uma parcela do bolo. Já se ligou querendo essa parcela. Lucifer levou um terço na conversa. Rapaz, eu fico pensando se Lucifer não for o primeiro, 171 que apareceu no Cosmo. No Cosmo. Começou aí. E o Cosmo me protege. E eu costumava dizer isso para os meus alunos sempre, sabia? É. Eu sempre dizia em sala de aula, 170 alunos em sala de aula, 200 alunos. Alunos de quem? De corrupção? De direito, né, cara? Ah, de direito. Direito. Não sei se tão direito. Entendi. E eu dizia para eles, o Cosmo me protege. Aí um dia um aluno, lá no fundo da sala, igual aqueles caras que estão assistindo a gente ali. Cardia. É. E disse assim, ei, professor, o cara que te protege é meu pai, porque ele chama Cosmo. E eu pensava que era Deus. Mas eu quero voltar para Lucifer, posso? Lucifer, pode voltar para Lucifer. Deu um golpe de estado em Deus. Paraíso que era celestial, se corrompeu. Diz que Deus expulsou todo mundo para baixo, não sei se o inferno fica embaixo, em cima, do lado, não sei. Sei que vieram. Pera aí. Então vamos organizar essa história. Organize. Então, Lucifer seduziu, corrompeu um terço dos anjos. Que era o Bin Serafins. E diz aí que Deus expulsou todo mundo para algum lugar, que em tese é o inferno. Aí depois parece que arrependido de ter criado o anjo e viu que os anjos queriam disputar o poder com ele, criou o homem. Aí Adão chegou, né? Triste pra caramba, Deus criou a mulher pra ele. E o mesmo Lucifer que um dia seduziu lá no céu, seduziu Adão e Eva. Então a corrupção que estava pela teoria criacionista, que estava no paraíso celestial, desceu pro paraíso terrenal. E o homem, diz a religião, dizem por aí afora os que defendem a teoria criacionista, todos nós temos um tal de pecado original. Sabe o que é isso? É. A desobediência, né, cara? Então é o seguinte, aí esse filho do égua do Lucifer, né? Agora já é Satanás, hein? Já é Satanás. É, porque Lucifer era no céu, na Terra já era Satanás. É, na Terra já é Satanás. Então a gente tá aqui... E eu posso te interromper mal educadamente? Faça isso. Rapaz, eu tenho a sensação, pra mim, que todo corrupto é uma espécie de Satanás. Ele seduz. Onde você já viu um corrupto que não seja sedutor? É verdade. Não, ué. É, seduz, cara. É verdade, é verdade. É verdade. Mas deixa eu ficar aqui um pouquinho no paraíso. Tá, tá. Porque sou assim. Então, é... Você disse que eu seria... Você aí tá com pouca luz. Tô? Tá. E você deve ficar num campo de luz. Aqui onde você tava, você tava com luz. Não é? Ah, tá bom. Se você quiser puxar uma cadeira, Júlio Divan... Posso? Então, deixa eu... A vontade, pode pegar uma cadeira dela. Puxar e sentar. Não, mas tá filmando tudo? Tá filmando tudo. E eu tô te dando esse trabalho todo? Não, cara. Isso é que é o bom. Luz. Luz. Pronto. Os caras querem que eu olhe pra câmera. Eu prefiro olhar pra ti. Olhe pra mim, não tem problema não. Pode olhar pra mim. A câmera te encontra e olha pra você. Aqui já não tem regra. Então, no paraíso, tem a tal história da serpente, da maçã, de alguns corrompendo outros e tal. E aí, houve aquela expulsão. Será que não existia advogado ainda, né? Não. O homem só foi expulso do paraíso porque ainda não tinha advogado. É mesmo? É, porra. O advogado cai entre nós, o cara fantasia. Às vezes ele distorce os fatos. A noite se transforma em dia. Mas tem um ponto de vista evolucionista, meu irmão, que é a segunda parte da história. A grande virtude de Charles Robert Davin, o cientista, naturalista e biólogo inglês, foi ser o cara sistematizador. E ele diz, rapaz, que... Na verdade, eu vou pelo oposto. Ele não diz que o homem veio do macaco. Aquilo ali é a metade da teoria. Todos nós viemos da bactéria. Uma vez, pensando nisso, eu me senti uma bactéria porque, cara, já recebi umas ameaças doidas, né? Por corrupção. Eu me senti muito fraco. Eu disse, só tem um jeito. Vou apelar para Deus. Dobrei o meu joelho no apartamento onde eu moro, lá em Brasília, em Nazaçu, e comecei minha oração assim, ó. Ó Supremo Deus, Criador das bactérias, das quais eu sou uma delas. Protegei-me contra os corruptos. Porque eles são fortes, meu irmão. Na escala evolucionista, o corrupto é o cara mais forte. Quer dizer, sendo assim, você acredita que o mundo um dia vai ser dominado só pelos corruptos? A vida se passa em associacionismos. Primeiro grupo, a família. Segundo, a associação de bairro. Terceiro, o clube. Quarto, a igreja para onde os pais, os templos levam os filhos. Associações. Aí vem o Estado, que é de todas as associações a que mais exerce poder sobre nós. Diz David Hume, se você quer fortalecer o Estado contra a corrupção, fortaleça a instituição. Aí surgiu um outro grupo, encabeçado por Maquiavel e Montesquia, que disse, David Hume, você é legal, mas você se equivocou. Porque o segredo de combater a corrupção não é fortalecendo a instituição, mas fortalecendo o homem. Porque as instituições... Às vezes, Aderbal, eu tenho a sensação que nós estamos vivendo numa época em que nós humanizamos as instituições e bestializamos o homem, cara. Liga a tua televisão cedo, você vê os programas dizendo assim, o mercado vai ser nervoso, o mercado está feliz, a instituição tal. Então, eu estou com Maquiavel e Montesquia que diz o seguinte, não é a AGU, onde eu trabalho como procurador, Advocacia Geral da União, não é o TCU, Tribunal de Contas da União, não é focando... O nosso foco, meu amigo, me empresta seus óculos. É de grau? É de grau. Você me enxerga bem agora? Enxergo. Ah, porra, aí é difícil de completar a analogia. Você está me sacando e olha, porra. Então, faz de conta que eu não enxergo. Vou fazer... Onde é que você está? Onde é que você está aí? Diz aí, diz aí, Júlio Divaldo. É bom demais conviver com ator, diretor, roteirista, produtor. Ah, está aqui, eu estou ouvindo, eu te ouço. Para o cara que depende de uma lente, quando você tira, não perde o foco? Olha aí, melhorei? Agora você está aí, Júlio Divaldo. Menos feios desse jeito. Feios somos todos. Tá, então está bom. Deixa eu te dizer... Belas são as mulheres. É, pô, belas são as mulheres. Bom, eu queria dizer, rapaz, era o seguinte, nessa história do foco, você sabe o que está acontecendo no Brasil, na América Latina? Porque eu passei cinco anos financiado pelo próprio governo, fazendo doutorado em Buenos Aires. E o governo pagou para eu andar no Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, os cinco países membros do Mercosul. Aí eu despertei a atenção de uns amigos que vivem em Madrid, na Espanha, para me mandar algum material da Europa e outros que vivem nos Estados Unidos, na Carolina do Sul. Aliás, por sinal, um cara que andava comigo me inspirou muito, porque eu, como filho de pedreiro e lavadeira de roupa em Brasília, havia uma época que eu não tinha dinheiro para pagar a escola que eu estudava. Eu estudava na Avenida W3, na 513, porque lá tudo é número. E morava lá no núcleo bandeirante, que é a tal da cidade-mãe, só que num acampamento chamado Metropolitana, que foi a primeira construtora que chegou em Brasília, chamava Metropolitana. Aí o acampamentozinho ganhou o nome dela. Meu irmão, a gente não tinha dinheiro para pagar, saía do cursinho pré-vestibular 11 horas da noite andando a pé, meu velho. Porque não tinha um... Para ir até isso? E quando pegaram... Entre a W3 e o lugar onde nós morávamos, uns 13 quilômetros, aí aqui no meio tinha um zoológico. Tem até hoje. Esse cara, Pedro, que mora na Carolina do Sul, que me mandou um livro maravilhoso chamado Os Maiores Escândalos de Corrupção, Já Acontecidos nos Estados Unidos, desde a época colonial. Antes da Independência, em 1776. Era esse cara que não tinha dinheiro, filho de um encanador e de uma mãe diarista que ia caminhando e eu atrás dele, eu pensei, eu tenho que me unir a esse tipo de gente. Ele não tem dinheiro, mas não deixa de estudar. Aí eu comecei a receber esse material. Eu sei que você teve entre as suas fontes de Santo Agostinho a Freud e muito mais. Cícero, Francis Bacon, Bakuni, Churchill, Norberto Bobbio, Kant, Chomsky, Montesquieu, Darwin, Kafka, Homero, Benedetto Crote, Spinoza. Enfim, uma lista interminável de autores que você consultou, que fazem parte da bibliografia do seu livro, só sinto falta do filósofo Boris Estrabão I, que é o autor de um livrinho formidável que ele escreveu no século XVII, A Arte de Furtar. Olha o cara, olha o bandido aí, olha onde ele já estava. Está vendo aí no canto? No centro está Cristo, carregando a cruz, e aí do lado o mau ladrão. O que me parece é que todos nós invertemos o foco. Meu amigo, ou nós mudamos o foco para a realidade que é fortalecer o ser humano, o homem, ou nós nunca vamos conseguir mudar esse quadro, meu velho. É, eu acho muito lógica essa sua colocação, claro, porque ela, enfim, está baseada mesmo no crescimento do homem. Mas eu te pergunto uma coisa, esse fenômeno aí da corrupção, visto desse ponto de vista, essa pureza existirá, eu digo eu pessoalmente, sempre prefiro quase que achar melhor um momento em que a corrupção está mais visível do que quando a corrupção está mais invisível. Quando a corrupção está mais invisível, me parece que é que os corruptos estão mandando e não deixa aparecer. Quando a corrupção está mais visível, parece que ali está um esforço de trazer a público, de acabar com ela. Quando eu vejo os casos de corrupção, o que mais me surpreende é o cinismo dos acusadores. O que mais me surpreende é a hipocrisia dos que dizem, eu tenho vergonha, eu, é, isso é muito, e aí a gente diz assim, cara, eu estou via corrupção que foi praticada ali e que foi escondida. Então, a minha questão é essa, o corrupto não parece ser sempre o outro? Quero dizer isso, a esperança, pelo menos nesse momento, de que apareçam os justos, os bons, os puros, não será uma esperança vã? Aristóteles dizia assim, 373 anos antes de Cristo nascer, ele diz, tanto o corrupto quanto o virtuoso não tem domínio sobre seu comportamento moral, mas eles tinham antes o poder para decidir se era uma coisa ou outra. Porque é preciso que haja essa mescla, essa dualidade, essa confusão, mas no meio da confusão, eu e você conseguimos dizer não à corrupção. Meu amigo, a beleza do planeta não está em sermos todos iguais, está em sermos todos diferentes e aprender a conviver um com o outro. Temos os nossos desvios, porque está na nossa essência, mas podemos dominar o monstro que ruge dentro de nós querendo praticar o mal? Essa é a grande questão. Eu espero que todos nós, enquanto homens, com todas as nossas falhas, procuremos dominar esse monstro que está dentro, esse leão dentro de nós, que quer atacar o próximo, simplesmente para se beneficiar com um utilitarismo, em que todos os meios utilizados justificam os fins. Aliás, esse é um cenário do Hamlet. O Hamlet diz isso. Eu sou um homem capaz de tantas crueldades, de tantas maldades, de tantas infâmias, que eu não sou capaz de imaginar. Aí eu volto para quando você diz que o foco sair das instituições. Não será necessário que realmente haja a AGU, a Advogacia Geral da União, que hajam organismos, instituições? Claro que o foco principal é o homem. Então, fico pensando, por um lado nisso, na necessidade das instituições. Por outro, nesse objetivo maior, em pensar grande no homem que vença o seu demônio. E, por outro lado, que essas, digamos, essas instituições sejam, como eu diria, mais equilibradas, mais humanas. Quando eu vejo você, eu fico vendo o ideal de advogado que eu gostaria que fosse padrão. Você, um procurador, me ajudou aqui a procurar nas gavetas e nas malas. Um corrupto por aqui, que não achamos. E isso, se não é por aí. Se essas instituições também fossem mais humanizadas. Eu fico pensando, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã que a gente plantava arroz lá no interiorzão da Paraíba, numa rocinha do papai, chamado Lagoa de Pedra. Eu nasci em dois riachos. Aí o papai arrendou uma terra e perdeu tudo que tinha lá. Era quase um senhor de engenho, perdeu tudo. Arrendou uma terrinha numa cidade chamada Itaporanga. E, por incrível, é uma coisa meio poética. Porque a lagoa, a roça se chamava Lagoa de Pedra, porque no meio da roça do sertão passava uma lagoa. E tinha muitos lajeiros, pedras enormes. Meu pai me botava, eu e minha irmã, para semear, cara, plantar arroz. E um bisaquinho. Desde novo, cara, com cinco anos, aquele bisaco ali, tinha que abrir uma covinha no chão e jogar semente. Jogar sementezinha. Três carocinhos de arroz, três carocinhos de feijão e tampar. Se nós guardarmos em nós esse desejo de optar pelo ético, pelo justo, pelo legal, ao invés do antiético, do imoral, do injusto e do ilegal, é possível que nós morramos sem ver os frutos germinarem. Mas nós vamos ser como aquela semente, essa sensação que eu tenho. Por isso que eu estou lançando agora, junto com a minha editora, um concurso nacional de redação chamado Sementes contra a Corrupção. Porque a ideia, contrária à ideia que se defende hoje do roubo a mais faz. Me lembrou um político brasileiro, que esse era quase o slogan dele, que era o Ademar de Barro, roubo a mais faz. Porque agora, parece que a história da corrupção começou hoje. Mas aí, o que eu quero te mostrar aqui... Um dente de alho? Não, eu quero te mostrar aqui... Ah, alho. Alho? Alho, meu irmão. Contra a corrupção. É, porque para mim, os corruptos são vampiros. O alho não combate o vampiro? Mas eu vou combater com isso aqui também, ó. Eu estou super protegido. Eu estou aqui com o alho me protegendo e com essa coleção aqui, que é a coleção Corrupção no Mundo em 5 volumes de um tal Judi Van V... É você, hein? Pô, e aí nasceu por... É. Aqui, ó. É aqui, né? Vou botar aqui. E tu sabe que isso aí nasceu por um pouco de ciúme? Você acredita? Diga. Rolou um pouco de ciúme aí. Em quem? Porque, é, nos 5 anos de pesquisa, eu encontrei excelentes autores argentinos, uruguaios, chilenos, mexicanos e alemães falando de corrupção. A gente não tinha um brasileiro, cara. Aí eu pensei, não é possível, esse país é lindo demais, é uma nação maravilhosa demais. A gente precisa inserir o Brasil na bibliografia mundial. Aí eu pensei, vou lançar um livro, igual todo mundo lançou, não vou lançar a primeira coleção do mundo sobre corrupção. Aqui. Mas sem... Ocupando tudo. Para não deixar que surja um corrupto. Porque, de repente, quando a gente menos espera, cara, aí, de repente, o corrupto aparece. Né? Deixa eu botar de direito. Primeira coleção do mundo contra a corrupção. Ah! É. Mas é o seguinte, o que eu estava falando aqui, de que queria advogados assim, é porque quando você tira o paletó e a gravata, como Clark Kent, surge o Dr. Judy. É. E ele aparece ali. Aparece. Ele aparece ali. E eu quero encontrar ali o Dr. Judy, que surge de repente e manda ver. Zé, um cara esperto que nasceu lá na Ceilândia e sabia se virar. Uma vez por dia o pau de arara encontrava em sua casa e lhe chamava pra rezar. Acorda, Zé. Nesse país precisa de você. Sem massa escravo, o que ele vai fazer? Vê se desperta a madrugada e trabalha antes do sol nascer. Zé se revoltou e no caminho ao sudoeste descobriu uma profissão. Vi um comitê, alguns cartazes, de repente ele saltou do caminhão. E eis o Zé. Eu quero emprego, o que é que eu vou fazer? No caminhão não tenho o que comer. Quem dispensa, logo existe, eu quero é que vá se tratar. Zé virou perigo pro sistema e logo foi chamado a ser monumental. Desfilou em carro aberto, fez promessas e acabou chegando a verdadeira capital. Pra dou o Zé. Quero reformas, chegou a minha vez. Cumpri promessas, cola pra vocês. Sou brasileiro, tenho um débito com o meu povo, quero cumprir suas leis. Os caras do fundão começaram a articular para combater o Zé. Disseram, Zé, tu és um brasileiro, tu não és um guerrilheiro. Deixa o povo pra lá, se acalma, Zé. E não deu outra, chegou a vez do Zé. Tanto falou, lhe cortaram até o pé. Lhe estupraram a consciência, esquartejaram sua crença. Mas tá nascendo um milhão de Zé. Tá nascendo um milhão de Zé. Essa sua música sintetiza muito desse seu pensamento de semear. Mas já disseram que eu não sou um cara sério. Que eu escrevi um livro chamado Técnicas pra você ficar doidão. Não acredite em quem se leva a sério. Isso, esse não leva a lugar nenhum. Então eu queria terminar pedindo ao Dr. Judy uma canção romântica, uma canção, não fosse necessariamente uma canção... De protesto. De protesto. Essa música é inspiração, gravei no meu quarto CD. Se você pensar que eu Não sei viver sem você, amor Pode crer Não foi você quem falou E se você disser que eu Perdi a minha inspiração Vou compor Sem você saber Porque o amor é assim Ele vai querer Te acorrentar Sem você saber E o teu coração Não vai resistir Você vai chorar E você vai sorrir Se você disser que eu Não sei viver sem você, amor Pode crer Não foi você quem falou Meu caro Boris Estrabão Primeiro Este é um anteprograma de TV sério Eu não posso comprometer a veracidade da nossa revelação Eu preciso atestá-la Não será que você se apropriou da obra Por que o autor não foi identificado Foi mesmo você Quem escreveu A arte de furtar Mas é claro Sem dúvida Sem dúvida Óbvio Com certeza Naturalmente Sem sombra de dúvida Claro Evidente Mas como duvida de mim Mas que absurdo me acusarem disso Não tem outro Fui eu mesmo